Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, seguinte Vocês sabem que eu me mudei e que eu estou em um novo apartamento, mano Vocês viram aí, esse apartamento vai passar por um grande processo de reforma Vocês vão ver ao decorrer do tempo, mano Eu tô até com a cara de sono, que eu tava dormindo até agora Pra você ver que o algo que tá louco, mano Tá uma correria, apartamento, vídeo Mano, mó loucura, tá ligado? Eu tô aqui na minha outra casa, que na verdade eu vou ficar Vou ficar com três casas durante algum tempo Porque vai ter essa casa aqui, né Que é onde eu morava e ainda moro Porque ainda tô fazendo um processo de mudança A casa do Elite e mais uma casa E o apartamento, né, óbvio Então três, e hoje eu vou levar minha mãe pra conhecer o apartamento Minha mãe nunca foi, mãe Que chique que você tá, toda arrumada, toda bonita Vamos lá conhecer um apartamento novo? Vamos Então vamos? Então vamos lá então Galera, só pra vocês entenderem Eu não vou me mudar de uma vez, sabe? Lá pro outro apartamento, eu vou aos poucos Por quê? Porque tipo, eu tenho que comprar tudo Eu já comprei uma geladeira, falta comprar um fogão Mandei pra fazer o sofá Segunda-feira, os pintores vão lá pra pintar as paredes Mano, juro, tem muita coisa, tá ligado? Então eu vou indo, tipo, ficando lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá Até o momento que eu vou pegar e levar meu computador Depois que eu levar meu computador, eu fico muito errado Entendeu? Levei meu computador Não, lavar roupa, dá pra lavar aqui ainda Vá, vou lavar sim Vou lavar sim E eu preciso comprar a máquina também Meu Deus Enfim Então bora galera, bora lá levar minha mãe que vamos ver o que ela acha De uma casa? Lá em cima minha casa, avó Ó, subindo o elevador Ó, velho Tem vídeo de elevador? Tem vídeo de elevador? Tem Ó, então a gente já tá subindo, já chegou aqui no condomínio, já chegou no apartamento Mãe, quando eu entrei, eu confesso pra você que eu falei, nossa, é pequeno Mas é porque eu parei pra pensar que a casa que eu moro é muito grande Muito grande Aí, mas eu vou dar uma acostumada ainda com o tamanho, né, o tamanho do apartamento Mas, meu, é muito grande o apartamento só pra mim, você vai ver Que é 3 quartos, tem tudo E outra coisa, tem essa chave Ó, olha aqui como eu peguei a porta, ó Ó Não, velho Coloca assim aqui, eu vou botar assim, eu preciso levar Eu esqueci a senha, galera, deixa eu ver aqui Agora, consegui a senha aqui Abriu Vem, mamãe, vem Ai, rapaz, tá minha alta, tá uma sujeira, mamãe Tá uma sujeira E você vai ajudar a limpar, tá? Vou fechar aqui Ó, aqui A sacada, uma sacada grande, né Uma sacada bem grande, churrasqueira bem grande também Ó, a cozinha tem esse espaço aqui, essa janela e tal A geladeira eu já comprei Que vai ali O fogão Oi, vó Olha aqui a altura, aqui pra crescer Olha ali a altura É alto? Não 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 Sim Aí a sala é uma sala grande pra um apartamento, né Tipo, vai tudo dessa parte Esse daqui eu comprei do Dano, ele deixou bonito, né, bem grandão Vou colocar a televisão aqui, pendurar a TV e tal Tem que comprar a TV também Aí aqui temos na direita um quarto Que vai ser meu escritório Tá vendo? Vai ser meu escritório e tal Aí aqui temos outro Esse aqui vai ser o guarda-roupa Esse aqui eu vou fazer só o closet, galera Vai ser só o meu guarda-roupa E um espelho Ó, visão daqui de cima Alto pra caçamba Bate um link de gostoso também aqui E a suíte, aqui tem o banheirinho e aqui a suítezona Que vai ser meu outro quarto Que vai ser grande também, ó Vai dar certinho Vai dar certinho minha cama É, vai ser só a cama ou o guarda-roupa lá Aí o cara vai vir e vai pintar as paredes Aqui tem outro banheiro E o ar-condicionado, ó É, já ficou com o ar Esse aqui é o que? Outro quarto? Outro quarto, esse é o meu quarto Vai ser, né? Bem grande, né? Tem o banheiro A gente tem o banheiro aqui, ó Babá E aí, ó Doi banheiro Doi banheiro Eu não tinha visto essa vista pra cá Nossa Tem um trem ali Ai, que bonito Eu joguei bola nesse campo uma vez Onde você está vendo a piscina? Olá Ah, do condomínio do vizinho, né? Caraca, é gigante Esse negócio está abandonado, eu acho Grava a lenda ali já Mas enfim, galera Gostou, mãe? Aprovado Aprovado? É que tipo assim Você está vendo que tem muita coisa pra fazer Assim Vamos dizer Porque não tem nada, né? Meio que Você gostou, Val, do apartamento? Bipinho, gostei Gostou? Ah, top demais Então, ó Galera Vai começar o projeto Da reforma aqui Tá? Porque eu vou transformar Esse apartamento Vou transformar E a partir de segunda-feira Hoje eu estou gravando um vídeo Na véspera de Natal No sábado A partir de segunda-feira Vai começar As pinturas aqui Então, o que vai acontecer? Vai pintar essa parede inteira De cimento queimado Vai pintar o teto De cimento queimado Já vai dar outra cara Aí vai chegar o sofá Vai chegar também A geladeira que eu já comprei O fogo que eu já comprei Tá ligado? Daí, mano? Eu tenho que pegar Mano, vocês vão acompanhar muito vídeo, tá? Eu vou fazer muito vídeo aqui É a chave da casa Ó, mano Tá fuçando já É a chave da casa E tem o controle do ar também Eu acho Mas é isso aí, galera Mãe? Então, aprovado então Você se prepara Que você vai me ajudar Limpata Porque a gente vai ter que fazer Uma faxinona aqui Entendeu? E essa porta aqui? Hã? Você pode falar pra fora, mano Abre pra Pra fora Daí aqui a lavanderia, ó Da lavanderia o bom Que você consegue aqui, ó Fecha, ó Deixa fechadinha aqui Separa aqui a cozinha da lavanderia Aí abre E tal Top deles Porque, galera Não preciso mais que isso, velho Porque, juro Eu venho em casa Meio que só pra dormir Entendeu? Os armários e tal Da... Micromas tem, né? Micromas eu tenho, né? Tem Tá Top Aí também tem mais gaveta ali atrás E tal É isso aí, galera Tô mostrando um apartamento assim Pra vocês mesmo Tipo, bagunçada Até um vídeo do apartamento Tipo, oficial Mostrei aqui do bagunçado Porque realmente Eu vou informar E eu quero que vocês vejam Antes e depois Isso aqui, velho Porque, tipo, juro Igual eu falei também Eu vou ficar um bom tempo Morando em um e outro Em um e outro Vou na minha casa Na outra casa e nesse Na minha outra casa e nesse Até... Tá? Até eu conseguir vir Morar totalmente pra cá Entendeu? Então, mano Vai acompanhar Essa guerra aí Agora eu vou deixar Nós ver com mais calma Bom, galera É o seguinte A gente tá em outro dia aqui Tá ligado? Já fomos lá na... Minha mãe foi lá pro apartamento lá Já passou o Natal Passou tudo A gente fez festa Aqui, ó Toda bagunça das festas Aqui, ó Que alugou E várias coisas E, galera É o seguinte Uma coisa que eu tava percebendo Que eu ia sentir falta Que eu vou sentir falta Quando eu fui morar em apartamento, mano É que... É a garagem, tá ligado? Porque, tipo, garagem e apartamento É fechadona Tipo, não tem isso aqui Tipo, carro na garagem e tal E, ó, eu sempre acordava aqui, galera Eu tinha visão Do meu carro aqui, mano Estacionar aqui e tal E, mano Basicamente Essa é a casa onde eu moro, né? Atualmente Mas calma A gente ainda vai ficar mais uns dois meses nessa casa, tá ligado? Até me mudar 100% Porque eu vou, tipo, ir montando as coisas na outra casa Mas vou continuar meio aqui Tá vendo? Eu vou definitivamente pra lá Quando lá tiver fogão E meu guarda-roupa, tá ligado? Mas tem que marcar ainda, né? Eu não tenho Tem que marcar todas essas coisas Eu vou ver se eu consegui resolvendo tudo isso essa semana, certo? Porque, mano O bagulho tá louco, meu Mas é isso, ó A fachadinha da casa bonitinha Esse tempo todo que eu fiquei aqui Eu falei que ia pintar isso aqui Não pintei Então vai assim, meu, ó Eu peguei a casa assim Vai deixar assim Mano, mas de verdade Uma coisa que eu vou sentir falta É disso aqui, tá ligado? Tipo, aqui é muito gostoso Eu não sei, mano Às vezes eu paro pra pensar, mano Eu acho que pode ser que eu esteja fazendo uma cacada Tipo assim, mano É muito louco Tipo, morar sozinha assim, do nada É muito loucura Do jeito que eu tô fazendo ainda É mais loucura ainda Por quê? Porque, mano Às vezes eu penso Pô, eu devia ter pego um apartamento imobiliado Tudo certinho Que era só eu entrar e morar, tá ligado? Mas não Eu tô pegando um apartamento Que eu tô tendo que fazer tudo Que eu tenho que comprar sofá Que eu tenho que comprar televisão Que eu tenho que comprar geladeira Fogão Que eu tenho que comprar tudo Mas pensando que no outro lado também Essas coisas vão ser minhas, né? E eu posso montar mais do jeito que eu quero E é o que eu tô fazendo Tô pintando as paredes das cores que eu quero E esse apartamento, mano É um apartamento que eu penso em ficar nele Por algum tempo, sabe? Eu não penso em ficar ali 5, 6 meses por vazar É um apartamento que eu penso em ficar ali 1, 2 anos nele Eu só saio desse apartamento, juro, galera Quando eu for pra minha casa Quando eu for morar na minha casa, tá ligado? Aí eu saio Eu acho que vai ser um muito bom, assim Acho que vai ser uma coisa que eu tô investindo agora Mas que no futuro vai ser muito bom Mas, mano, que vai dar saudade de acordar todo dia E pegar, mano, e ver essa coisa aqui, ó, bonita Essas coqueiras, essas árvores bonitas Essas árvores de rica que vai ser ótimo Mas, mano, lembrando que minha mãe vai ficar ainda mais uns 2 meses aí Mas uma coisa que eu tenho que colocar na minha cabeça também Eu não iria morar pra sempre com a minha mãe, né, mano? Não iria morar pra sempre com ela Então é uma decisão acertonada Vamos embora Tô gravando morrendo de sono aqui, meu Deus Tchau